Esse amor que eu trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar, não contendo minha emoção Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te falar, não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apago o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Música 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Música Porque você não olha nos meus olhos Música Seu beijo não tem o mesmo sabor Música Os seus carinhos não me faz dormir Música Me xinga quando a gente faz amor Música Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu César CD Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Música Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Música Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Essa música vai especialmente pro meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava Seus aniversários Lá na minha querida bairro das quintas Pra você Dedé Você lembra dos seus antigos amores César CD César CD É potencial Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciume O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciume O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu 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 Cesar CDs Detonando a concorrência Especialmente aí pro amigo da Democor Essa aí foi viu E vamos que estamos gravando esse CD ao vivo No estúdio móvel Jota Marciano A produção é do Gatão Gatão da High Tech Meu compadre Miel Zezo ao vivo em ritmo de seresta Essa aqui é mais uma pros corações apaixonados hein Meu amigo Bec tá aí tomando um alô Bec Bec aí é o representante dos tatuis E esse é mais um CD ao vivo em ritmo de seresta Que a gente grava com carinho pra todos vocês Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha já lhe entreguiu Eu quero lhe pedir um pouco de amor Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata É a solidão Olha não deixe morrer Olha não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seresta Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata É a solidão César Cedês César Cedês César Cedês Olha não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração 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 Eu quero oferecer Eu quero oferecer para todos Meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Pra lá e pra cá De avião, de carro, de ônibus Pra todos vocês com carinho O meu compadre de miel Meu coitado do cachorro Vamos ao 084 9405 5701 É só ligar César Cedês Sente a pressão Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário Outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo minha infância Que ficou lá na distância Gostoso recordar Mas dá no coração A saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro Controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder Chorar também E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas De cidade adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração A saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Para o além Procuro Controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder Chorar também Cesar C10 E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor E essa música que eu vou oferecer com muito carinho Pra ele que me pediu pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe lá em São Paulo Cidade fria Valeu Roberto Essa é pra você Já não sinto em seus braços O mesmo calor Já não sinto em seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor Por favor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Pai Pai Segue teu caminho Deia outros teus carinhos Seja feliz Adeus Já não sinto em seus braços Já não sinto em seus braços O mesmo calor O mesmo sabor Já não sinto em seus lábios Já não sinto em seus lábios O mesmo sabor Sua voz Sua voz Mandas-me embora Seja feliz Não Adeus 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 Seja feliz Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de citar meu coração De conversar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências E só são das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dissoção das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim César Cedês É potência Meu culpado de Miel O gatão Meu culpado de Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O culpado de Bery A produção aí Do gatão Eu te amo Eu te Cause Eu te amo Mais uma noite Não pude te esquecer no sol um instante Lembrei assim De todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão E hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo Amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No teu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade, te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura Você gosta de brincar, esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado, estou cansado, estou cansado Estou cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder Dessa vez pra nunca mais Acho que o telefone, acho que o telefone rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura Você gosta de brincar, esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Pode me esquecer, quero te perder Dessa vez pra nunca mais Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Terunda Quero mandar aqui mais uma vez um abraço Ao meu amigo Segundo Sbar Lá na Alexandre de Alencar, meu amigo particular Essa que vem pra você Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino, impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando invadir o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem, querido É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino, impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando toca o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem, querido É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Nosso contato da Sousa é o 084-9405-5701 É só ligar Tu me mandastes embora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme numa taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Com o meu desabou Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Procurando esquecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Música E o castigo a quem mais Eu seguirei com o meu desabó Com a alma partida de dor César Cedês, procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Eu pensei que o nosso amor Ia existir em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo César Cedês, detonando a concorrência Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor, vai ser amor Sempre Se você lembrar de mim Pode vir que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Sem você Pra sempre Pra sempre Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Comigo César 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 Fora Se você Se você Se você Não me deixe assim, não me deixe assim, sem luzir. E essa música eu vou oferecer, com muito amor e carinho, pra minha mãe e pra todas as mães do meu Brasil. Para mim sou grande, mas pra ela pequenino, sou adulto, mas pra ela sou menino. Quando olha pra mim seus olhos brilham, num amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Se estou junto dela sou criança, o mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo. E ninguém no mundo vai gostar de mim, como ela gosta. Se eu estou errado ou certo, não importa, na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade, é meu abrigo. Pra mim ela não me é de sacrifício, pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe é sempre assim. Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que a terra chegou, voando nas asas do amor. Mãe, palavras mais doces que o mel, talvez um pedaço do céu, que Deus transformou em mulher. Se eu estou errado ou certo, não importa, na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade, é meu abrigo. Pra mim ela não me é de sacrifício, pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe é sempre assim. Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que a terra chegou, voando nas asas do amor. Mãe, palavras mais doces que o mel, talvez um pedaço do céu, que Deus transformou em mulher. Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que a terra chegou, voando nas asas do amor. Mãe, palavra que Deus inventou, talvez um pedaço do céu, que Deus transformou em mulher. Mãe, palavra que Deus inventou, talvez um pedaço do céu, que Deus transformou em mulher. Mãe, palavra 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 que Deus transformou em mulher. Transcrição e Legendas Pedro Negri